Vamos falar sobre a situação em Itabuão da Serra, aqui na Grande São Paulo, situação que preocupa. Na linha conosco, a partir de agora, está a secretária adjunta de saúde de Itabuão da Serra, Tamir Esmei. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Sheila. Qual a situação agora em relação aos leitos de UTI? Nós trouxemos a informação e também conto com a sua confirmação nesse sentido, de que subiu para 11 o número de pessoas que morreram à espera de um leito de UTI para o tratamento da Covid-19 em Itabuão da Serra. Que outros dados e informações de momento do município? Vamos tentar restabelecer ali o contato com a Tamir Esmei, secretária adjunta de saúde de Itabuão da Serra. A gente tem falado desde o comecinho da manhã, não é? Sobre a falta de leitos em Itabuão da Serra. E agora a gente quer ouvir da secretária o que está sendo feito, o que é possível fazer para a transferência desses pacientes também, qual é a real demanda. Até porque os números têm se atualizado rápido, né? Então a gente terminou o dia de ontem com a atualização de nove pessoas que tinham morrido à espera do leito e nessa madrugada mais duas pessoas morreram. Então 11 pessoas até agora mortas na espera, na fila de espera por um leito em Itabuão da Serra na Grande São Paulo. Reconectamos? Isso, restabelecido o contato. Secretária, a senhora me ouve bem? Estou ouvindo. Ok, bom dia e gostaria de ouvi-la. Não sei se a senhora pôde ouvir a pergunta completamente, mas gostaria de ter um quadro sobre qual é a real situação neste momento em Itabuão e qual é a perspectiva de abertura de novos leitos para os pacientes. Com muita tristeza, né, que nós hoje trouxemos a notícia dos 11 óbitos que nós tivemos aqui na cidade. Desde o dia 3 as vagas foram inseridas na CROSS. Infelizmente não tivemos nenhum retorno positivo. Todas as devolutivas foram negativas. Os pacientes estavam em estado grave, né, precisando de um suporte de unidade de terapia intensiva, do qual não é responsabilidade municipal. Nós temos o suporte ventilatório, eles se encontravam entubados, mas precisavam ser assistidos por uma alta complexidade, né. Fazer hemodiálise, ter um RH mais efetivo, né, a disposição do leito, e essa não é uma situação que o município consegue atingir, né. Nós temos alguns limites aí em relação à baixa, à média e à alta complexidade. A alta complexidade só diz respeito ao estado. Hoje nós estamos com 16 pacientes inseridos no CROSS nesse momento, tá. 11 vieram a óbito, então nós tínhamos 27 solicitações que não foram respondidas. Estamos atualizando constantemente os dados, né, o estado grave dos pacientes, mas as respostas que vem do CROSS são todas negativas, dizendo que o plano de contingência está ativado, porém existe uma superlotação nos leitos estaduais, e não é possível a disponibilidade de vagas. Quando a senhora diz que tem 16 pacientes nessa lista, né, inseridos no CROSS, isso significa que tem 16 pacientes esperando por um leito, é isso? Não, eles estão, desses 16, 11 estão entubados, e 16 estão em máscaras, né, em estado grave, porém estão sendo assistidos, estão com a equipe médica, estão em atendimento, tá, eles não estão desassistidos. O que eles precisam é de um suporte maior, né, e esse suporte maior nenhum município consegue dar, apenas o estado, porque eles precisam ir para hospitais, né. Nós temos dois hospitais de referência, que são o Hospital Regional de Osasco e o Hospital de Cotia, porém eles estão, alguns dias já superlotados, então nós tivemos algumas transferências para registro, outras para São Bernardo, e aí a partir do dia 3 não houve mais nenhuma liberação para nenhum hospital estadual. E as mortes começaram a acontecer a partir do dia 5. Possibilidade de parceria com hospitais privados, essa é uma possibilidade real para que haja transferência para hospitais privados, ou nem nesses casos também há essa possibilidade, ou há leitos para atender essas pessoas? As informações que nós temos aqui de hospitais particulares no nosso município é que eles também estão com superlotação dos leitos de terapia intensiva lotados, né. O que nós fizemos enquanto município, aumentamos em 75% os leitos de Covid aqui no município, então nós tínhamos 40 leitos, sendo 10 de suporte ventilatório e 30 enfermaria, tá, e desses da enfermaria nós temos respiradores à disposição para os pacientes, e nós ampliamos para 70 agora o número de leitos, para garantir que nenhum paciente que chegue fique desassistido. O que nós precisamos é de um apoio estadual, né, para que os pacientes em estado grave sejam remanejados para alta complexidade, para que nós possamos continuar dando conta, né, de receber esses pacientes que estão vindo em atendimento, né, com sintomas gripais, para fazer a coleta do exame, a confirmação do Covid, tudo isso tem sido garantido via município. O problema é a transferência dos pacientes graves, esses pacientes precisam sair do serviço municipal para que a gente consiga continuar dando conta dessa demanda que tem chegado, assim, de forma absurda, né. A última semana foi a mais complicada de toda a pandemia, então nós chegamos, assim, em números altíssimos, para vocês terem uma noção, ontem nós tivemos nove saídas, né, sendo três altas, três óbitos, desculpa, e os restantes foram altas. E nesse mesmo momento que a gente liberou nove leitos, nós recebemos 14 pacientes, então a quantidade da demanda que chega é muito maior da que sai, então nós precisamos ter esse alívio dos pacientes graves em hospitais estaduais, para que a gente possa continuar dando conta de dar o suporte que o município precisa amar. A senhora falou em 70 leitos, né, elevação do número de 40 para 70 leitos, são 70 leitos exclusivos Covid? Exclusivos Covid, só para pacientes com Covid. E há leitos para pessoas que têm outras demandas, com outras questões de saúde? Sim, nós temos aqui o da UPA, né, a UPA está toda direcionada para Covid, desde que foi fechado o ano passado o hospital de campanha, então a UPA virou uma referência para pacientes de Covid, e também nós temos o pronto-socorro municipal, e aí ele consegue dar a conta de atender todas as outras comorbidades e todas as outras doenças. Nós temos o hospital estadual aqui em Itabuão também, o HGP, e ele é porta fechada para o Covid, né, ele não é de responsabilidade municipal, ele é de responsabilidade estadual, mas ele também tem atendido toda essa outra demanda. Acho que perdemos de novo a conexão. Travou ali a conexão. Vamos tentar mais uma vez restabelecer, até porque há perguntas aqui dos nossos ouvintes ainda sobre os hospitais de campanha, né, esse tem sido um questionamento muito frequente de ouvintes de toda parte, não só de Itabuão da Serra, é claro, de outros estados, inclusive, sobre se houve alguma espécie de precipitação por parte de prefeitos, por parte de governadores, ao desmontar essas estruturas, né, e agora alguns municípios têm adotado esse procedimento de reerguer hospitais de campanha ou retomar leitos, não exatamente nos mesmos espaços físicos, mas retomar esses hospitais de campanha. Reestabelecido mais uma vez o contato com a Tamir Esmey, que é secretária adjunta de saúde de Itabuão da Serra. A gente acompanhava aqui o seu raciocínio, secretária, sobre os 70 leitos, e a Gabi tinha perguntado sobre quantos havia disponíveis para as pessoas que, inclusive, não têm Covid, se esse atendimento seria possível para as pessoas que demandam um leito, mesmo que não estejam diagnosticadas com a Covid, que a necessidade seja outra. E aí eu dizia aqui que o hospital de campanha, a senhora mencionou rapidamente o hospital de campanha, que os hospitais de campanha têm sido aqui motivo de mensagens dos nossos ouvintes que questionam por que desmontaram, por que municípios desmontaram essas estruturas, não foi precipitado, e o que fazer agora? O município de Itabuão da Serra deve retomar esses leitos, deve retomar, restabelecer os hospitais de campanha, essas estruturas ou não? Então, nós, eu não quero aqui entrar em questões políticas, mas houve uma mudança de governo, e anteriormente, em outubro, foi desativado o hospital de campanha devido à estabilidade que houve, em relação ao número de casos, número de internações. Então, era uma situação que nós conseguimos absorver dentro da UPA. Porém, com o aumento de casos, nós temos um comitê de combate ao Covid, que desde dezembro se reúne, e tem discutido isso semanalmente, as questões de flexibilização que houve, as festas de finais de ano, o carnaval, tudo isso vem sendo acompanhado muito de perto, e nós já esperávamos um aumento, por isso nós já tínhamos essa situação da quantidade de leitos, de ampliação de leitos preparado, para que nós possamos absorver esse aumento, o que nós não contávamos era com o colapso na central de regulação do Estado, porque anteriormente, só para vocês entenderem, os casos eram disponibilizados, casos graves, nós conseguíamos a liberação da vaga em 24 horas, em no máximo 30 horas, e hoje já nós estamos no sexto dia sem nenhuma resposta positiva em relação à liberação de algum leito. Há conversas a respeito disso, a senhora menciona que desde o dia 5, é isso? Não, desde o dia 3, há negativas de transferências, de possibilidade de transferência, há conversas em relação a isso, quando a senhora termina dizendo que não há perspectiva de que isso aconteça, isso significa que não há diálogo aberto, ou que não há uma previsão? Então, a fala direta com a CROS é feita tanto da Secretaria de Saúde quanto do serviço direto da UPA, que é regulado pela parte médica, né? Então, assim, eles se falam a todo momento, passam as condições clínicas do paciente, sinais vitais, resultados de exame que estão sendo feitos enquanto eles estão dentro do serviço, e a devolutiva também, ela é imediata, né? Quando a gente coloca em alguns minutos, o médico regulador da CROS já fala, olha, não temos leito, não tem como disponibilizar, não conseguimos fazer a transferência, e a gente continua dando suporte, né? Mas, infelizmente, alguns pacientes precisam fazer hemodiálise, né? E hemodiálise, nenhum município consegue dar conta de fazer isso no serviço, né? No equipamento. Nós não temos essa estrutura dentro de um município. E aí, a gente acaba enfrentando essa situação dos pacientes virem a óbito, né? Por falta dessa assistência. Secretária, em relação ao perfil dessas pessoas que hoje aguardam por um leito de UTI, houve mudança, como já tem sido dito e observado em outros locais, em outros hospitais, em outros estados, municípios, ou seja, um perfil de jovens, de pessoas mais jovens do que meses atrás, durante essa pandemia? Sheila e Gabriela, a gente vem discutindo muito essa semana em relação à mudança do perfil, né? Por mais que essas 11 mortes sejam de pessoas idosas, né? Essa faixa etária, ela vem caindo, né? No começo da semana, nós tivemos aí óbitos com pacientes de 90 anos, 80, 70, né? E ficavam em cerca dessa média. E aí, começou a cair para 50 anos, 46. Infelizmente, nós temos dois pacientes entubados, um com 38 anos e outro com, desculpa, um com 28 e outro com 31, sem comorbidades. Isso nos assusta, porque anteriormente, né, se houvesse alguma demanda aí de uma pessoa mais jovem chegar a ser entubada, normalmente ela tinha uma comorbidade, alguma doença que já estava ajudando no agravamento da situação. Mas esses dois casos, especificamente, que nós recebemos essa semana, são dois jovens sem comorbidade alguma e que, assim, chegaram em estado grave já e precisaram ser entubados de forma rápida também. Ok. Tamir Esmei, secretária adjunta de saúde de Itabonda Serra, conversando conosco. Obrigada pela entrevista, secretária. Um bom dia, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada.